Eu quero contar uma história que aconteceu comigo ontem Eu contei pra vocês que ia fazer uma endoscopia, não é verdade? Meu irmão, eu passei a maior vergonha no laboratório A vergonha é fudida Desmaiei antes mesmo de chegar Pra fazer o exame Desmaiei, caí seco no chão, duro, com as canelas esticadas pra cima Ali você não sabia Você sabe, eu contei pra vocês que eu tenho um pavor Um pavor, assim, uma fobia de agulha e de veia Isso aqui, meu irmão, agulha e de veia é um negócio assim Sabe, eu fico completamente alucinado Porque quando eu era pequeno, vinha o Gonçalo O farmacêutico pegava na cabeçona Calma, você tem que ficar quieto Na cabeçona, segurando Mais dois enfermeiros, um em cada braço Dois enfermeiros nas pernas Agora vai fazer o exame de sangue, não Gonçalo, não E o bicho unha E o Gonçalo não podia fazer nada Meu irmão tava desesperado no dia anterior Aí vamos fazer a endoscopia Aí puta que pariu Chega lá Vê todo aquele lance da papelada Sobe pro andar de cima Pra fazer o diabo da endoscopia Aí chega lá na sala de espera Uma poltrona aqui Olha como tá confortável Aí vem a enfermeira Eu vou lhe colocar um pequeno acesso O que é um acesso? É um negócio que vai ficar pendurado na sua Ah não Sim, vamos colocar Eu não sinto nada Não é dor nem nada É fobia do negócio mesmo Aí estiquei o braço Calma, você vai sentir uma leve picadinha Aí pronto Quando eu olho pro braço Meu irmão Depois da agulha Estocada na veia Tinha uma seringa Uma piroca de uma seringa Desse tamanho verde Pendurada Puta que pariu Calma meu amor Calma meu amor Eu já tava ali louco Suando frio Eu falei Não sei bicho Vai me comer Vai me comer Não vai me comer E cara De repente Eu comecei a ver Eu comecei a não enxergar mais As coisas começaram a ficar brancas Sério mesmo Eu falei Meu amor Não tô enxergando Não tá enxergando Deixa de ser fresco Deixa de ser marido Eu não tô enxergando Porra E não estava ouvindo mais também O ouvido começou a tapar Já em jejum ali Começou a tapar Puta que pariu Fala lá pra fazer logo esta porra Fala pra fazer esta porra A gente vai comer Come logo Porra Calma 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 Cadê as enfermeiras Chama aqui Que o meu homem tá doido Aí Não Então vamos levar ele logo Aí me levantaram Meu irmão No que me levantaram Eu falei assim Eu não tô Enxergando Não tô ouvindo Não estava Eu vou desmaiar Aqui né E cara Não deu outra De repente Tudo ali Apagou A última coisa Que eu ouvi Não tô brincando A última coisa Que eu ouvi foi Tenho nada a ver Com tudo aí Tá ok Cai no chão seu Quando acordei de novo Eu já tava Na maca Ali pro exame A enfermeira Estica o braço Estica o braço Caralho Porra Vocês vão me curver Estica o braço Estica o braço Aí esticaram Morda isso daqui Aí me deram um canudo Pra morder E não vi mais nada Não vi mais nada Eu só acordei Em cima da cadeira Assim Meu amor Me com medo Não Para de ser doido Para de ser paranoico Né O médico Super Super gentil Ali pegou você No chão Você bateu A cabeça Bati a cabeça No chão Pegou você Ajudou É um japonês Super gentil Um japonês Japonês Então tá bom From even when I'm far away I hold you in my arms